Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, saiu o novo mod FSR 3. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram. Lembrando que hoje é o último dia do evento de promoções do aniversário do AliExpress. Vai acabar hoje à meia-noite, então se você quer aproveitar ainda, pretende comprar alguma coisa, aproveita que você tem até meia-noite para comprar, quer dizer, até 11h59. E tem muita coisa com preço acessível, por exemplo, a QIDA aqui, a placa top, que já vem com rebar, times, tudo liberado. Está saindo R$ 232,00. Memória da Asga de RGB, saindo a R$ 144,00, 16GB, 2 pentes a R$ 3.200,00. Tem aqui RX 550, a plaquinha é básica, dá para jogar jogos leves. Está saindo aqui a partir de R$ 173,00. Então, se você está sem condições de pegar uma placa no momento, é uma plaquinha para você rodar muita coisa. Em breve eu vou trazer mais testes com ela. Temos aqui um kit com placa-mãe e processador memória X79, saindo a R$ 160,00. E temos a placa-mãe PR9, em breve vai ter vídeo dela no canal, saindo aqui R$ 156,00. Quem quer uma X99 boa e barata. E tem muita coisa aqui que você pode olhar no canal de promoções. Também eu publico os links na aba comunidade aqui, caso você não tenha o Telegram. Ok? Então pessoal, saiu aqui o novo mod FSR3, que é o mod FSR3 Uniscale. Ele praticamente une todo o escalonamento do mod FSR3. E você consegue usar ali junto com DLSS e Frame Generator. É bem bacana. Você consegue utilizar tanto o FSR2, por exemplo, no Horizon Forbidden West. Você só consegue habilitar a geração de quadros utilizando o DLSS. Com esse mod aqui você pode usar tanto o Xerxes quanto o FSR2. Então eu vou mostrar para vocês aqui como instalar. Lembrando que esse mod é uma versão preview, não é a versão final do mod ainda. O mod ainda vai sair a versão final. Mas já dá para usar esse mod aqui, muita gente utilizando aí, tanto no Dragon's Dogma 2 e também no Horizon. Ok? Então, mas eu não garanto que ele vai funcionar para todo mundo. E eu também vou trazer aí como você instalar o mod antigo. Você que estava tendo aquele problema de não ter fluidez na hora de instalar o mod. Ele ficava com bastante e a imagem não tinha fluidez nenhuma. Tipo, você estava lá 80 frames com a fluidez de 30. Então, eu vou mostrar também no mod antigo depois para quem não conseguiu usar esse aqui. Bom, primeiramente vocês vão baixar ele aí. Ele vai estar em formato RAR. Vocês vão descompactar. Depois vocês vão pegar todos esses arquivos aqui. Vão copiar todos eles e colar aqui dentro do executável do seu jogo. Eu deixei o meu aqui na área de trabalho. Já abri aqui. Vai colar tudo aqui dentro. Colei os arquivos. Está tudo aqui. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu jogo. Eu vou dar dois cliques aqui no executável. E já vou fechar aqui, rapidamente. Pronto. Por quê? A única coisa que eu queria é que ele criasse esse arquivo aqui. O uniscale.config. Vou dar dois cliques em cima dele. Vão vir aqui em fake NVIDIA GPU. E vamos colocar em true. Para poder habilitar ali o... Para a nossa placa ser reconhecida como uma placa da NVIDIA. Para poder habilitar depois o frame generator. Beleza. Colocou em true aqui. Vem aqui em arquivo. E dá um salvar. Pronto. Podemos já fechar aqui. Próximo passo. Você vai vir aqui em enable signature override. Dá dois cliques. Dá um sim. Dá um ok. Pronto. Agora a gente vai abrir o nosso jogo. Lembrando também. Outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês. Não dá para usar o MSI AfterBanner. Vocês podem ver aqui. Não estou com o MSI AfterBanner habilitado. Ele crasha o jogo. Então você tem que fechar o MSI AfterBanner. E caso você use métodos de undervolt e tal com AfterBanner. Você vai ter que usar o software da AMD. Para estar utilizando aí os seus undervolt e curva de fã. Vai ter que ser pelo software da AMD. Ok? Então eu vou clicar aqui em ok. E lembrando. Esse mod funciona em qualquer... Sendo placas da Intel, AMD e NVIDIA. Então deixa eu ligar meu controle aqui. O jogo já iniciou. E aqui ó. Como vocês podem ver. Aí o método de Upscale. Primeiro eu vou mostrar para vocês utilizando os métodos do DLSS e do DLA. E depois eu vou mostrar utilizando o FSR 2.2. Vou mostrar todos os métodos. E aí você escolhe o que ficar melhor para você. Como esse mod não funciona 100% para todo mundo do mesmo jeito. Então eu vou mostrar aqui todos os métodos. Eu vou vir aqui e vou primeiro utilizar aqui o DLA com a geração de quadros. O DLA ele deixa a qualidade de imagem melhor possível. Outra coisa também que você tem que prestar atenção. Tem que deixar no modo tela cheia exclusiva. Ok? Então eu vou aplicar aqui. NVIDIA baixa a latência. Verifica se está habilitado. Você pode habilitar naquele menuzinho do jogo lá também. Mas eu vou habilitar por aqui. Pronto. Eu vou iniciar o game. Bom pessoal. Já estou aqui no jogo. Vou mostrar para vocês as configurações. Estou rodando o game em Full HD. Estou usando o DLA e a geração de quadros. Podem ver ali que a gente está pegando 80 quadros. Então está aí. Dá para você usar. Estou com a 5600 XT aqui. Estou com a 5600 XT aqui. E vocês podem ver aí. Está rodando muito bem aí. Com o novo mod. Estou usando o... O Verlay da AMD para monitorar. Como eu disse. Não tem como usar o da NVIDIA. E está aí. Funcionando perfeitamente. A gente não está pegando muito FPS. Porque o DLA ele mantém a qualidade do jogo. Como vocês podem ver. Ele mantém uma qualidade mais alta. Então ele não vai dar muito FPS. Mas caso você tenha uma placa mais fraca. Você pode fazer o seguinte. Você pode utilizar o DLSS. Vou desligar aqui. E vou ativar aqui o DLSS. E agora. A gente vai lá para o 100 FPS. 92. Então está aí. Rodando perfeitamente. Tem uma percazinha. Porque eu estou gravando. Então. Não estou usando um outro PC para gravar. Mas está aí. Pegando na casa do 100. E muito bem pessoal. A gente tem margem até para o 1440p. Mas infelizmente. Como o meu monitor é Full HD. Não tem como eu utilizar aqui. Aquela opção do PSK. Lá do software da AMD. Porque senão o mod não funciona. Essa é uma versão preview ainda. Vai sair a versão final. E agora pessoal. Eu vou. Sair do jogo. Vou sair do jogo aqui. E vou habilitar aqui o DLSS. O FSR 2. Beleza. Vou vir aqui agora. Vou tirar o. Vou utilizar agora o FSR 2. Com o frame generator. Com o outro mod. A gente não tinha como fazer isso. Vamos ver agora. Vou mostrar para vocês. E como vocês podem ver lá. A gente está pegando. 97. Quase 100 FPS. Mostrar novamente. Estamos utilizando o FSR 2.2. Em qualidade. Com a geração de quadros. E está lá. Utilizando agora. O FSR 2.2. Aí você usa. O método de escala. Que for melhor para você. Beleza. Aí. Funcionando perfeitamente. Eu. Para mim aqui. Testando os três. Eu senti. Rodando melhor. Com o FSR 2.2. Aí. Rodando perfeitamente. Para mim. Os outros dois. Eles. Funcionam muito bem. Mas. A. Qualidade gráfica. É muito penalizada. E com o FSR 2.2. Aqui. Usando a geração de quadros. Ficou ótimo. E aí. Tá aí rapaziada. Para vocês utilizar. O link vai estar na descrição. Funcionando perfeitamente. Com fluidez. Para quem for usar esse mod. E não conseguir fazer a instalação dele. Eu vou deixar para vocês agora. O método do mod antigo. Para quem quiser utilizar o mod antigo. Com fluidez. Então. Eu vou sair aqui do game. Bom pessoal. Agora a gente vai instalar aqui o mod antigo. Para você. Por um acaso. Não funcionou aí o mod. Você viu que você testou e não ficou bacana. Você pode utilizar o mod antigo. Eu vou deixar o link para vocês. Ele vai estar em formato. Em Rá. E aí. Vocês vão dar dois cliques. Pegar todos esses arquivos aqui. E jogar aqui dentro. Da pasta do mod. E agora eu vou abrir ele. E vou mostrar para vocês. Como que vocês vão deixar ele com fluidez. Beleza. Abrimos aqui. Dá um ok. Dá um ok novamente. O game vai abrir. Deixa eu pegar aqui o controle. Beleza. Vou entrar aqui no game. Prontinho pessoal. Estamos aqui. Já com o jogo. Com o mod antigo. E aí é o seguinte. Esse aqui. Infelizmente. Você. Por exemplo. Ó. Se eu usar qualquer método aqui. Ó. Vou usar o DLA. Você vê que o. O mod já fica ativo. Tá ali ó. O frame generator já tá ativo. Tá vendo. Só que a gente tem. O bug da HUD. Vocês podem ver ali. Tá tremula. A HUD. Ali em cima. E ele. Mais. A gente fica com fluidez. E aí é o seguinte. Se eu. Eu vou por exemplo. Ó. Utilizar aqui o. Tirar o DLA. Eu vou botar o DLSS. Qualidade. É só. A gente já foi pra quase. Sem FPS. Mas. Olha. Como é que tá isso aqui. Ó. A gente tem o bug da HUD. Mas. Olha. Olha como é que tá a fluidez. A gente tem a fluidez. Se você não conseguir usar o antigo. E aí é o seguinte. Vocês podem ver ali. Que o frame time não tá com. A linha estável. Né. É só você usar o anti-lag da AMD aí. Aperta ALT. Aperta L. Ó. Vê que a linha do frame time já ficou lisinha. E tá aí. Agora. Se eu vou. Ó. Se eu habilitar aqui a geração de quadros. Ele vai tirar o bug da HUD. Mas. A fluidez vai embora. Entendeu? Então. Tem um conflito aqui da geração de quadros da NVIDIA. Com a geração de quadros da AMD. Né. Tem um certo conflito. Utilizando o mod antigo. Então. Você não tem o bug da HUD. Mas. Você não tem a fluidez. Se eu desabilitar a geração de quadros. É. O jogo buga. Infelizmente. Eu vou ter que sair e voltar. Pronto. Já estamos aqui com a. Ó. Da LSS qualidade. A geração de quadros da NVIDIA desabilitada. Mas. Por padrão. O. A geração de quadros do FSR3 está ativa. Como vocês podem ver ali. Vou dar um alt L aqui. Para. Ativar o anti-lag. A linha do frame time. Como é que está. Bem lisinha. E olha só. E assim pessoal. Se você não conseguir utilizar o novo mod. Esse aqui. Cara. O bug da HUD é. Não incomoda tanto. Cara. Sinceramente. O jogo é traduzido. Então. O jogo é. Tem. Tem linguagem PT-BR. Olha como é que está isso aqui. Para quem não conseguir. Você pode utilizar isso daqui. E esse aqui. Ele não tem aquele problema. Eu posso. Aumentar aqui a resolução. Vou colocar em 1440p. Olha só. Rodando com a 5600 XT. 1440p. 70 quadros. Vocês podem ver aqui. A fluidez está muito boa. Ai, ai, ai. Porquinho entrou na frente. Acabou tomando. Aí, rapaziada. Olha só. Ah, morri. Como assim? Então. Tá aí, rapaziada. Mod. Novo. Para vocês. Testem aí. Tá funcionando perfeitamente. Mas. Para quem. Tentar aí. E você que sentir. Que não está com fluidez. É uma versão preview. Ainda desse mod. Eu ia testar ele. No Dragon's Dog. Mas. Eu não tenho o jogo. Infelizmente. A grana está curta. Para poder pegar. Você pode utilizar o mod antigo. E está aí. A fluidez. Muito boa. Então. O link dos dois mods. Vai estar aí. Vai estar aí. Para vocês. Na descrição. Essa aí. O que ficar melhor. Para vocês. E qualquer novidade. A gente volta. Com mais vídeos. E quem quiser aproveitar. A promoção do AliExpress. Lembrando que. Hoje. Acaba a promoção. Até. Até a meia-noite. Então. Tem algumas horinhas aí. Para você aproveitar. Então. Vou indo nessa dúvida. Deixa nos comentários. Forte abraço. E fui.